E que tal começar a semana de forma diferente? Fazendo o que? A diferença. E não precisa ser nada muito complexo, não. A repórter Viviane e o cinegrafista Marco Leandro têm uma dica muito legal pra passar pra nós que diz respeito ao compartilhamento de conhecimento. Opa! Até eu quero ver. Vamos lá! Hoje o Bem na Hora vai falar de solidariedade em forma de doação de livros. Você sabia que aqui em Arasatuba existem alguns pontos que oferecem cultura de graça pra quem quiser viajar por meio das páginas de um livro? Pois é! E é em um desses locais que nós vamos agora levar estes daqui que eu separei. Nós estamos no terminal rodoviário da cidade. Neste ponto tem essa cabine. Aqui, qualquer um pode deixar os livros que já leu ou retirar aqueles que gostaria de ler. Conhecimento é algo que deve ser compartilhado. E, pelo jeito, muita gente já entendeu isso por aqui. Não se esqueça, doar livros é uma atitude do bem.